Por onde anda Krista Allen? Krista Allen é uma atriz americana que ficou conhecida por seus papéis em filmes e séries de televisão, incluindo a série de ficção científica Emanuele in Space e o drama diurno Days of Our Lives. Ao longo de sua carreira, ela também apareceu em diversos filmes, como The Final Destination e Liar Liar, e em programas de televisão como Significant Mother Charmed. Embora tenha atingido um certo nível de sucesso em Hollywood, Krista Allen tem optado por trabalhos independentes e produções menores nos últimos anos. Em 2021, ela fez uma participação especial na série de comédia britânica Dead Pixels e no filme de terror The Unha Ler. Além de sua carreira de atriz, Krista Allen é uma defensora fervorosa do meio ambiente e trabalha como embaixadora da Sea Shepherd Conservation Society. Ela tem dedicado seu tempo e recursos para ajudar a proteger a vida marinha e sensibilizar o público sobre a importância da conservação dos...